Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As nós sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei se eu te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As nós sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei se eu te amo, te amo Te amo demais, como eu te amo Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei se eu te amo, só sei se eu te amo, te amo Só sei se eu te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo, te amo demais